No cruzamento da Alameda Ricardo Paranhos com a Avenida 137, será instalado um semáforo. Também será colocado um radar fixo em algum ponto estratégico que ainda está sendo estudado. A necessidade de mudança surgiu depois que a Secretaria Municipal de Trânsito passou a monitorar a Ricardo Paranhos mais de perto. Constatado um alto índice de infração, está dando em torno de 300 infrações por dia aqui. Já constatamos veículos aqui a 118 km por hora dentro dessa avenida. Então, veja, o pessoal realmente tem sido agressivo e não está respeitando as leis. Aqui a velocidade máxima é de 40 km por hora. Mas poucos motoristas realmente respeitam esse limite. Como ainda tem a pista de Cooper no canteiro central, o lugar vira uma disputa por espaço, que pode gerar acidentes. A pista de Cooper da Alameda Ricardo Paranhos existe desde 2015 e a cada ano vem ganhando mais a preferência daqueles que gostam de correr ao ar livre. Esses atletas chegaram a pedir à Prefeitura de Goiânia para fechar os retornos que existem ao longo da avenida, tornando assim a pista sem interrupções por causa da segurança. Essa medida ainda está sendo avaliada pela Secretaria Municipal de Trânsito. Tudo isso tem que ser muito bem avaliado. Não existe ainda uma definição sobre isso, de fechar mais retornos. Já foram fechados alguns, pois nós temos poucos. E o comércio estabeleceu que está aqui. E os moradores também da avenida também nos procuraram solicitando o não fechamento, que mantenhamos aberto esse retorno. Então, tudo isso está sendo avaliado com muito critério. Os atletas acham que o fechamento dos retornos é o mais indicado. Todo mundo sabe que tem os dois lados. Tem a questão do trânsito e tem a questão também do incentivo à atividade física, ao esporte, à saúde. São dois pesos e duas medidas. Então, para evitar um acidente, eu acho melhor fechar logo e tentar remanejar o trânsito e ver uma ou outra alternativa para que fique bom para os dois lados. Acredito sim que tenha que fechar. A mobilidade urbana tem se desenvolvido de uma maneira muito inteligente. Uma vez que já teve acidente, já fica clara a necessidade que isso aconteça. Mas, por outro lado, o dos motoristas, essa possibilidade não agrada nem um pouco. Eu prefiro que deixe, porque não tem nenhum outro caminho para a gente vir. Já está complicado ali para trás, com todos esses transtornos. Eu acho que vai ficar meio complicado para a gente, mas se precisar fazer o quê? Tem que ver outras alternativas de outros locais em que o carro não precisa disputar com os passageiros. O pessoal que está malhando é uma ótima opção. Mas, para quem também está de carro, está o problema também de atravessar, fazer o contorno. Então, tem que ver os dois lados aí também.